Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Minha ovelha querida, estamos em mais uma oração da meia-noite, você que está ao vivo comigo. Nós estamos na viração ainda, né? Estamos na viração da oração do dia 23 para o dia 24. E hoje, durante o dia, Deus colocou meu coração de fazer a oração do Salmo 23. Hoje, eu recebi vários testemunhos. Hoje, Deus operou na vida de muitas pessoas. Ligações recebidas, mensagens recebidas, portas que se abriram, porque quando Deus quer, assim que Ele faz. Não tem dia, não importa se é domingo, se é final de semana, quando Deus age, ninguém pode impedir. E eu sinto no meu coração que nessa viração agora, de 23 para 24, em orar com você mais uma vez o Salmo 23. Eu tenho certeza, ovelha querida, que o Senhor vai te abençoar. Eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Ele não te deixará sem a resposta. Essa semana que está começando vai ser uma semana de providência. Essa semana que está chegando, que está começando agora, será uma semana de vitória. Põe a mão assim no seu ouvido, assim, põe a mão assim. Isso aqui é profético, põe a mão assim, diga assim, ó. Eu creio que boas notícias virão sobre a minha vida. Diga, eu receberei boas notícias para a glória de Deus. Amém? Você recebe, toma posse. A oração hoje vai ser uma oração muito forte, objetiva. Será o Salmo 23. Eu quero que você pegue aí rapidinho um copo d'água, tá? O Salmo 23, o salmista David diz assim, ó. Leva-me, né, para as águas de descanso, águas tranquilas. Que essa água venha ter o descanso de Deus sobre a tua vida. Essa luta, essa guerra, essa tribulação que você está passando, que Deus venha dar o descanso. Quando Deus dá o descanso de uma luta, ele representa ele fazendo aquela luta cessar. Aquela tribulação cessar. Aquele momento difícil cessar. Essa é a minha fé. É isso que eu creio. É isso que eu acredito. Estamos com milhares de pessoas. Essa é a maior corrente de oração do mundo. E eu sou muito feliz porque eu faço parte disso. Eu quero... Já que está com água pronta, escreve aí. Água pronta. Água preparada. Escreve aí. Você que não é inscrito, inscrita no canal, eu quero que você se inscreva agora, tá? Não vai pagar nada, é gratuito. Mas vai ser bênção para você, você se inscrevendo, porque todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. Tá certo? Você precisa se inscrever agora. Como eu disse, é gratuito, mas tem que se inscrever agora. Olha aí embaixo a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas. Você vai, ó, clicar. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Aí logo depois vai aparecer a palavra TODAS. Aí você, ó, clica também. Pronto. Já se inscreveu. Tá debaixo da bênção. Já é minha ovelha a partir de hoje. E eu vou estar orando por você. Antes de orar o Salmo 23, ovelha querida, só uma direção. Estamos começando mais uma semana, né? Uma nova semana. Deixa o seu bispo que te ama e quer ver seu bem dar uma direção para você. Toma muito cuidado e vigia suas palavras, viu? A Bíblia diz no livro de provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come do seu fruto. Nós, nós colhemos o fruto de nossas palavras. Tem pessoas que a semana mal começa e ela já amaldiçoa a própria vida. Mais um dia, mais uma semana, parece que as coisas não andam pra mim. Tá dando tudo errado na minha vida. Parece que eu nasci pra sofrer. Parece que Deus não me ouve. Tudo isso tem poder no mundo espiritual. Você está liberando a palavra. A palavra que sai da sua boca é um decreto. O inimigo trabalha em cima daquilo que você fala. Vou repetir. O inimigo trabalha em cima daquilo que você fala. Se você fala algo que venha a ser contra você, o inimigo, ele vai achar aquilo como uma brecha. Ele vai tocar na tua vida. E eu não quero que aconteça isso. E nem você quer. Não é isso? Então, começa a semana só declarando palavra de bênção. Só declarando. Tem gente que a boca, só usa a boca pra amaldiçoar, né? Ela vê alguém tossindo e ela fala assim, ó. Fulana morreu a si mesmo. Tá repreendido. Já viu, conhece alguém assim? Fulana morreu a si mesmo. Começou assim. Cuidado, isso aí pode ser uma doença grave. Tem gente que só usa a boca pra amaldiçoar. E às vezes é inconscientemente. Já está no automático da pessoa. No automático. Ela só abre a boca pra amaldiçoar a própria vida. E também amaldiçoar as pessoas que estão do lado dela. Tá repreendido. Vamos orar. Comece a semana declarando vitória. Olha o que eu estou falando. O inimigo está com raiva disso que eu estou entregando aqui agora. Porque o inimigo gostaria que você começasse a semana dizendo que está difícil. Que está ruim. Que pra você está difícil. Que as coisas não estão acontecendo. Que está tudo amarrado. Inclusive, lembra que sempre eu peço pra você escrever algo aqui? Então, isso é pra dar legalidade a Deus no mundo espiritual. Escreve seu primeiro nome aqui. Aí agora, seu primeiro nome e a frase. Pra derrubar logo o inimigo. Pra começar logo a semana abençoada. Escreve a frase assim. Escreve essa frase aqui. Essa semana na minha vida vai dar tudo certo. Escreve aí rapidinho. Essa semana na minha vida vai dar tudo certo. Então, quando você fala isso, até aquilo que iria dar errado, Deus vai na frente e faz dar certo. Porque a sua palavra, ela é um decreto. Nunca esqueça disso. Sua palavra é um decreto. Tudo que você fala vai criar vida no mundo espiritual. Tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins. Você entendeu? E se afaste de pessoas que só abrem a boca para decretar a derrota. Porque elas atrasam a vida delas e atrasam também quem está perto delas. Ah, bispo, não tem como eu me afastar porque é alguém da minha própria família. Então, ensine a ela. Ensine a ela a não usar mais a língua. Pode falar com ela. Meu bispo disse pra você não ficar usando sua boca para falar coisa ruim. Porque isso atrasa a sua vida e atrasa a minha vida também. Não é verdade? Prepara a água aí que eu vou agora consagrar. E vou orar com você o Salmo 23. Deixa eu preparar o fundo aqui da oração. Vamos orar agora. Vamos orar? Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar você do vale da sombra da morte. E vai levar você aos pastos verdejantes. Vamos orar. Ore assim comigo. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai querido e Pai amado. Debaixo da poderosa oração do Salmo 23. Eu quero declarar meu Pai que esta semana que está começando. Vai na frente Pai da tua filha. Aleluia. Vai na frente do teu filho Pai. Cortando o laço. Quebrando seta. Trazendo vitória. Repreende meu Pai todo o espírito de amarração. Todo o espírito meu Pai de tribulação financeira. Todo o espírito meu Pai que tenta travar e parar a vida da tua filha e do teu filho. Eu quero declarar meu Deus as bênçãos do Salmo 23. Para todas as suas filhas e filhos que estão aqui agora comigo ao vivo Pai. E quem me assistiu em outro momento. Onde esta oração chegar. Que chegue a bênção do Salmo 23. Eu sinto Pai agora como teu filho como profeta. Que esta oração eu vejo grandes correntes se partindo. Aleluia. Eu vejo grandes correntes se partindo. Eu vejo um mover muito poderoso. Acontecendo esta semana. Meu Pai boas notícias chegando nos ouvidos da tua filha e do teu filho. Eu coloco a mão nos meus ouvidos Pai. Declarando meu Pai. Profetizando que as boas notícias. Vão chegar nos ouvidos do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio. Diga eu recebo. Diga boas notícias. Virão sobre a minha vida. Diga eu receberei boas notícias. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim. Essa semana. Na minha vida. Vai dar tudo certo. Ore assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida. Prepare água aí agora. Um momentinho. Pronto. Prepara água aí agora. Que eu vou consagrar água. Outra coisa muito importante. Muito importante o que eu vou te falar. Se você não me segue no Instagram. Me siga no Instagram. Bispo Bruno Leonardo. Esse é o meu Instagram. Tá bom? Bispo Bruno Leonardo. Lá já são mais de um milhão. E duzentas mil ovelhas. Atualmente hoje. Mais de um milhão e duzentas mil ovelhas lá. E você que tem Instagram. Sabe o que eu vou falar agora. Sempre olhe meus stories. Porque sempre eu estou assim. Deus me entrega algo. Eu vou lá. E falo para as minhas ovelhas. Tá certo? Cadê a água? Pai. Consagre esta água Senhor. Que esta água venha ter um são. Das águas tranquilas. Das águas de descanso. Como diz o Salmo 23. E quando tua filha teu filho beber. E depois dormir pai. Que venha ser meu pai. Uma benção. Uma madrugada. Um sono tranquilo e reparador. Eu consagro e abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava até lembrando agora. De uma ovelha que falou assim. Meu bispo. Eu tinha problema para dormir. O Senhor consagrou o travesseiro. Eu dormi como nunca mais tinha dormido. Há muitos anos. Que até perdi o horário da oração. Das cinco da manhã. Aí não pode ovelha querida. Aí eu não vou mais consagrar o travesseiro meia noite. Não é? Cinco da manhã eu vou voltar. Viu? Primicia a Deus. Para começar a semana muito bem. Entra comigo às cinco da manhã. Para começar a semana buscando a Deus. Tá bom? Beba a sua água. Você está abençoado. Abençoado. E agora eu quero que você compartilhe. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Minha ovelha querida e amada do meu coração. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe. Compartilhe. Minha ovelha querida.